É a música da escavadeira! Ande estentes e não paro de cavar Procurando no chão sem saber o que encontrar Eu sou como uma topeira Sou uma escavadeira Sabe como é? Eu não tenho pé Não tem pé? Como você se move? Eu uso esteiras Pra ir aonde eu quiser Sou uma escavadeira Escavadeira Adeus sujeira Sou uma escavadeira Ei! É hora de imitar uma escavadeira! Eu vou ensinar você! Tudo o que precisa fazer é usar seu braço como o braço da escavadeira E começar a cavar! Eu tenho um lugar pro motorista que se chama cabine onde ele me controla pra cavar e pegar Eu sou como uma topeira Sou uma escavadeira Ou vamos lá! Eu trabalho sem parar Você nunca dorme? Sem tempo pra dormir Sem tempo pra brincar Sou uma escavadeira Escavadeira Adeus sujeira Sou uma escavadeira 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 Escavadeira